A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 28 anos morto a tiros na tarde da última sexta-feira em Noruai. O crime ocorreu no bairro Operário. A vítima tinha passagens pela polícia e cumpria a pena no regime domiciliar. O homem chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital do município, mas não resistiu e morreu. Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi preso. O nome da vítima também não foi divulgado.